Daquele jeitão MC Donizete É o ABC da Ó, ó, vai ali na comunidade, eu já liguei as gata Dizem que os foguetes metem a toca da medusa Pra combinar com o tal da Piveste Um pai da Pique Medina, só que surfando por todas quebrada Olha só mais que diria o menor das antigas Pique Magnata Cada grito de F8, os bicos se mordem e as cachoas choram, cipa Elas não tão lembrada que me desprezo na época escola Corri atrás persistindo, avisei que o mundo ia da volta Hoje em dia ela não sai da bota louca pra sentar na pica dos maloca Hoje em dia ela não sai da bota louca pra sentar entomando a parceira Ó, ó, clássico igual Zidane com elas Eu fiz mais gol que o Romário Só não se ilude que eu quero sexo e depois que eu conseguir Forte abraço, só corro atrás do meu progresso De romance agora eu tô firmão Por conta de amarguras do passado eu confirmo que amor é tudo ilusão Tudo de pião com a Audi, 17 no GPS e a gomada mais bela No banheiro ela bate a gilete E na cama é nós que batemos nela Só cuidado pra não se apegar Sou canal e disso cê já sabe Na quebrada o novo comentário é que a base virou casa de massagem Na quebrada o novo comentário Toma o refrão Toma a chuva de xandão Faz a nota azul de toalha Didiá é cheque nos cartão De noite nós gasta na gandaiá Porra, ela canta bonito Elas querem se envolver com o bandido Enquanto o Zé Polvinho critica Mais um golpe no santo é bem sucedido Toma a chuva de xandão Faz a nota de incêndio de toalha Didiá é cheque nos cartão De noite se acaba na gandaiá Porra, ela canta bonito E elas querem se envolver com o bandido Enquanto o Zé Polvinho critica Mais um golpe no santo é bem sucedido